PASSANDO O ESTRESS Fala pessoal, eu sou o Voldo, bem-vindo ao canal Passando O Estresse Hoje eu vou jogar um pouco de Injustice Jogo esse com personagens ADC, desenvolvido pela Netherrealm A mesma empresa que criou Mortal Kombat E o modo de jogo que eu escolhi é o Unstoppable Cujo objetivo é chegar até o final, derrotar todos os inimigos Sem morrer nenhuma vez Vamos ver se eu vou conseguir realizar essa façanha Ou se eu vou passar estresse Em Temisera Temisera, sei lá como é que se pronuncia o nome desse lugar Aí é o cenário da Mulher Maravilha Foguinho Foguinho de novo Porra Batman Vou te jogar lá embaixo Não vai deixar de jogar lá embaixo O que é que é o Batman? O que é o Batman? Ô, cacete Eu falei cacete, não Playstation, porra Apareceu lá o comando de voz Mano, falando que vou te jogar lá embaixo Porque eu vou te jogar lá embaixo Vem pra cá, vem pra cá Ih, tchau Oh, viado Não, mano, pessoal, não Ai, filha da puta, levei Ué Ah, tá Então vai Não foi? Então vai Oh, meu caralho Vai subir no tiro Pronto Eu vou ganhar essa disputa Deitou Porra, não joguei o cara lá embaixo, não Fiquei puta agora Vai, chute no cu do Batman Ó Rádio negro Vilão do Shazam Vilão tão útil quanto o personagem Não, não, não Oh, meu caralho Não, porra Nem consegui enfiar o combo Que eu consigo encaixar sempre Ai, tá zoado Vai voltar pra zona fantasma De lá você vai Eu vou enfiar o combo em você Carqueira, carnel Vem pra cá Vem pra cá, vem Quica E tiro Tiro na cara Tiro na cara Aê Aqui, ó Oh, porra O viado me jogou lá embaixo Que fila de uma puta Socorro O jeito é apelar, né? Fazer o que? Vai levar tortinha Volta pra zopalei Falei que se reclamar ia voltar duas vezes Vai levar a pungada no cangote do Monstrinho de novo Ih, vai levar tiro na cara Mais um, mais um Outro, outro, outro Ah, delícia Ai, que delícia, cara Chute, chute no rabo do Adam Negro Hum, hum Adoro essa Essa comemoração da Harley Quinn Aê Faltam quatro Puta, Aquaman Aquaman aqui no final Vai ser chato, cara Vai ser chato Porque Aquaman é chato Ele é apelão É uma desgracência Aí, ó Aí, ó Aí, ó Aí, ó Aí, ó Aí, ó Ô, filha de uma puta Gelinho nele De novo Mais uma vez Tirinho na cara Ô, meu caralho Não Isso vai ser um plano Uh, que delícia, cara Vou te jogar lá no Arkham Assim, te jogar lá na sala do espantalho Falei Ai, pra lá, então Se fode aí, nerdão Essa transição é muito louca Tiro, 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 tiro Levei especial Porra, eu defendi, mano É claro, né Como sou eu Eu vou levar Se fosse computador Ele ia defender Até se estivesse Se tivesse pulando Se tivesse Vou jogar Estava na tua cara De novo Vem Chega aí Chega aí Toma Vai jogar o chandelier Na tua mãe E agora? Lá, vai jogar o chandelier Pena Penúltimo já Penúltimo já Deixa eu ver Vamos ver Não, faltam três ainda O Zod, o Arqueiro e o Lanterna Já tô vendo Esse Zod me dá trabalho Já tô vendo Esse vídeo Chegando ao fim Eu ficando puto Dando rejiquite Nesse cacete Tá de boa Tá na lua Suavão Vou lá bater na Arlequin Então vem Não, ô, ô, ô Véi Que porra foi essa Mulher Aí ó Ó, ó, ó A zoeira A zoeira Never Ends Aí ó Toma Que merda é essa Porra Ah, aí sim Não Boa Aí, tiro na cara Tiro na cara Tiro na cara Tiro na cara Puta que pariu Toma Boa Boa Vai que dá Vai que dá Pegou Pegou Especial Pegou O cara aceitou Que otário Vai ser um estouro Meu amigo E vai descer A ladeira Agora um Total Recall Vingador do futuro Tiro na cara Tiro na cara Tiro na cara Tiro na cara Ah, droga Vai Zodio Vamos ver então Não, mano Isso não era de ragop Pronto O arqueiro O arqueiro Nessas situações Eu nunca enfrentei antes Tipo Sendo o penúltimo Carinha Mas Melhor tomar cuidado E se eu perder Pro Lanterna Verde Eu vou empatar com quem, mano Não empato nem com Quem é de Piracicaba Mas tem que passar Do lanterna Do arqueiro primeiro Vou ficar apelando mesmo E pau no cu do prejudicado Oh, meu caralho Vai Tiro na cara Oh, oh, oh Deu up primeiro, porra Mano You have failed my ass Pegou, pegou Não pegou Aí que tá Por que que não tá funcionando os esqueminhas agora? Hein? Por que? Agora que é importante Vai Tiro na cara Tiro na cara Não, mano Não, velho Uma pela, porra Vai Tiro na cara Até as horas Falei Tiro na cara Maravilha Porra Pegou, pegou Pegou que eu sei Aê Aê Será Como? O maluco tava no ar Levando tiro no cu E ele para pra dar essa putaria Vai se fuder, mano Vai mentir a causa do caralho, velho Porra, mano Vai, vai, vai Vai se fuder Vai, vai, vai se fuder É isso que você tem que ir E se fuder Certo? Valeu Valeu, maluco Tiro na tua cara Então, ó Mais um tiro na tua cara Não, 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 velho Não Não, 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 não Pela não, pela não, velho Levou Levou Uh, chupa Chupa Filha de uma puta Aê Ah, toma Dois pés no cu, velho Aí sim, hein Aí sim Eu vi vantagem Ainda leva uma bicuda na orelha Pra ficar ligeiro Uh Cheguei no final Finalmente consegui chegar Até o último carinha Agora, passado O último carinha São outros 500 Eu falei Se perder do lanterna Vou empatar com quem Mas o lanterna Quando quer Ele é bem apelão Que negócio de te levantar Aí bate de um lado Te bate do outro E certeza que ele vai ficar nisso O jogo inteiro Tira na cara Tira na cara Tira na cara Aí, ó Isso aqui, ó Isso aqui, ó É isso que esse corno Vai ficar fazendo A porra do jogo inteiro Você vai ver só Ó, começou já Começou já Ó, ó O que eu falei? Ou não, né? Pegou 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 Aê Puta, esse especial dela Pega direto É uma maravilha Ai, caralho Vamos, vamos Ai, não Não, velho Tira na cara Tira na cara Tira na cara Tira na cara É a coisa mais linda Nesse jogo Aê Puta, ele tá com a barra cheia Especial Tira na cara Tira na cara Tira na cara Especialzinho Aí, aí, ó Que corno, ó Ó, lá Vai, pegar especial Puta, especial É lindo demais, velho Ah, que delícia Ah, não O cara tava levando tiro No saco De novo Essa puxeta Aí, você tá me tirando Você tá me tirando Filha da puta Vai recuperar 90% Da energia Ah, agora já era Filha de uma puta Filha de uma puta Rede kit nessa porra Rede kit Nesse caralho Então, ó Pau no seu cu Lanterna Verde Pau no seu cu Lanterna Verde Pau no seu cu Injus E vai se fuder Pau no seu cu Pau no seu cu